Tabajara, me socorre, porque aconteceu uma parada muito louca aqui no meu modelo e ele tá ficando todo quadriculado. Por que que meu modelo está ficando quadriculado enquanto o seu não tá tão quadriculado assim? Bom, isso pode acontecer. Tanto o meu modelo quanto o seu está quadriculado. Acontece que conforme eu vou puxando aqui o meu modelinho, ó lá, ó, e aí eu vou puxando e vou apertando Shift, eu vou colocando os polígonos em ordem. Você, provavelmente, deve ter puxado bastante assim, ó, né, e não apertou Shift, e o que aconteceu? Ficou quadriculado. Tudo bem, isso tá acontecendo no meu também. Olha só, tá acontecendo aqui, ó, esse nariz aqui tá muito mais quadriculado do que esse daqui, ó. Ela tá falando assim, mas por que que no seu não tá? É porque eu tô mexendo, eu tô acostumado, eu sei que vai estourar, então eu já aperto Shift e vou com calma nas áreas que eu sei que vão estourar. Mas tem áreas que vão estourar mesmo, aqui a orelha, ó, a minha orelha tá muito estourada aqui, ó, e eu tenho que consertar isso. Então, como é que eu faço pra consertar? Muito simples. Quando a gente criou a nossa bolinha, a gente tava aqui no Dynamesh, no Lightbox, e a gente clicou numa bolinha chamada Dynamesh. Dynamesh é o nome de um cálculo do ZBrush que serve pra manter todos os polígonos equidistantes. Então, olha só, eu tenho como criar novos polígonos aqui atrás e na orelha, deixando eles equidistantes e de forma pequena, pra que eu possa continuar modelando sem ficar esses quadriculados. Como é que eu faço isso? Muito simples. O único problema é que, talvez confunda um pouco o cérebro, a mesma tecla de atalho pra retirar a seleção, é a tecla de atalho para realizar o Dynamesh. Olha só, se eu segurar o Ctrl, clicar e arrastar, e pegar aqui um pouquinho do meu objeto, ele vai fazer seleção. A gente viu isso na aula passada. Se eu segurar Ctrl e clico aqui de novo, olha lá, muito bem, ele retirou a seleção. Agora, quando eu não tenho seleção nenhuma no meu objeto, e aí eu seguro o Ctrl, clico e arrasto, ele vai criar novos modelos no meu objeto. Olha só, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Tá vendo? Ele tá bem quadriculado. Pra que vocês percebam bem essa quadriculação, eu vou apertar aqui, ó, um botão chamado Polyframe, aqui, ó. Embaixo dos navegadores tem um botão chamado Polyframe. E aí eu vejo, realmente, os polígonos do meu modelo, né? Antes eu não via, porque ele tem aí uma sombrinha que faz parecer uma massinha. Agora não, agora ele ficou realmente poligonal. Olha só o que eu vou fazer. Vou segurar Ctrl, vou clicar e arrastar, e pum! Ele reconstruiu todos os polígonos e deixou eles equidistantes. Então, olha só, agora ele consertou aqui, né? Eu tenho mais polígono no nariz, eu tenho mais polígono aqui do lado, olha só. Então, eu vou desligar o Polyframe e eu consigo mexer melhor aqui, passar o Shift, ó. Aqui onde tava zoado que eu fiz um chifrinho, e eu vou continuar esse chifrinho aqui do meu modelo, olha lá, ó. Ele, tá vendo? Ele melhorou. Mas olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer um chifrinho bem legal aqui, ó lá, vou puxar um pouco mais. Ih, ficou muito zoado, certo? Muito bem, quando começa a ficar zoado, o que a gente faz? Segura o Ctrl, clica e arrasta. Ele cria novos modelos, cria novos polígonos ali naquela região. Melhorou, mas ele vai deixar mais ou menos da forma que tava zoado. Aí a gente tem que dar uma mexidinha, apertar um Shift aqui, ó. E boa! Olha lá, ó. Então, certo. Então, esse daqui é o primeiro problema que a gente podia ter em relação aí ao nosso modelinho que a gente tá fazendo. Então, olha lá. Eu vou aumentar mais aqui, ó. Vou deixar essa base bem grandinha. Vai ficar bem legal esse chifrinho aqui. Olha lá. Bacana. Então, uma coisa que eu sempre faço é, depois que eu fiz uma alteração um pouco mais pesada, eu passo um Shiftzinho, às vezes só passar o Shift, passar o Smooth, já resolve. Mas se ele não resolver, eu venho aqui, seguro o Ctrl, clico e arrasto, certo? Muito bem. Talvez você esteja falando assim, ah, mas eu quero dar um zoom bem grande e agora eu quero começar a fazer alguns detalhes nesse cara aqui, né? Eu quero vir aqui com o meu Standard e fazer umas ranhuras. E aqui não dá, porque esses polígonos são muito grandes. Muito bem. Nós pegamos o Dynamesh 64. Existe outro tipo de Dynamesh. Na verdade, eu posso alterar as configurações desse Dynamesh. Por hora eu não vou mostrar, certo? Num próximo vídeo aí eu mostro. Mas por hora eu não vou mostrar. Por quê? Porque vamos começar a trabalhar simples. Uma coisa importante do ZBrush é você trabalhar simples o máximo possível. Chega numa silhueta legal, chega num modelo legal. Ok, é isso que você quer? É isso que eu quero. Agora eu vou dar detalhe, né? É a mesma coisa do que você desenhar o rascunho. Tá no papel desenhando o rascunho lá. Pá, 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 pá. Você já sai desenhando tudo bonitinho? Tem uns caras loucos que saem que eu conheço. Eu não faço assim. Eu faço, meu, umas geometrias muito loucas, faço um rascunhão, faço umas borrachas. Aí quando eu vejo que tá bom, aí eu finalizo e faço bonitinho. É a mesma coisa no ZBrush. É interessante a gente usar esse mesmo princípio. De fazer o que a gente chama de blocagem. No ZBrush você vai ouvir a galera falar assim, ah, essa aqui é a minha blocagem, né? Ele trabalhou com blocos, que é a forma de se falar rascunho na escultura, né? Você coloca os blocos primeiro. Então, por enquanto, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo uma blocagem. Vem aqui no meu Move, onde tá o Move aqui. Olha lá. Boa. Fiz aqui a minha blocagem. E pra colocar mais polígono, eu seguro o Ctrl, clico e arrasto. E aí ele conserta as áreas que eu preciso consertar. Certo? Então, vimos o Dynamesh. Como é que o Dynamesh funciona? E aí ele conserta as áreas que eu preciso consertar.